Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Tenha Metas. Hoje nós vamos falar da queda do cheque especial. Sim, aquele jurinhos que acaba virando uma bola de neve e atrapalhando a vida dos brasileiros. Na minha opinião, o Brasil tem o maior cheque especial. E é sim uma bola de metal que fica presa no pé de pessoas que acabam tendo problemas financeiros. E acaba entrando no cheque especial. Esse cheque especial que é cobrado pelos bancos, na época, algum tempo atrás, sem limite. Agora tem limite. E essa bola de metal fica presa no pé dos brasileiros ali, prendendo a gente. Acabava trazendo ainda mais pessoas que já estavam numa situação difícil. Acabava trazendo ainda mais para baixo. Que, aliás, com essa nova alteração, o Brasil ainda é um dos países que tem juros do cheque especial mais elevado. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova regra e para você se atentar aí à sua conta bancária. Beleza? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, galera. Na data de hoje, tá? Entre vigor, 6 de janeiro, entre vigor a nova regra do cheque especial. Antes tinha ali, né? Teoricamente, não tinha um limite, né? Nós tínhamos aí banco girando aí uma taxa do cheque especial na casa de 12, 13. O banco que eu tenho, um dos bancos que eu tenho conta, cobra até 14% ao mês. Essa regra acabou. Passou a ser uma taxa próxima de 8% ao mês. Esse é o teto, tá? Do cheque especial. Do juros sobre o cheque especial. Para quem não entende, o que é? Lucas, o que é o juros sobre o cheque especial? Vamos supor, você tem uma conta em um banco, tá? E o banco vira ali para você e fala, ó, José, você tem um limite na conta de mil reais. Ou seja, se você chegar no zero, você não tiver dinheiro e mesmo assim você ir lá e sacar, um exemplo, 200 reais, o seu limite é que você pode ficar devendo até mil reais. Se o banco te deu mil reais de crédito, você pode ali descer até, você tem um limite de conta de mil reais. Ou seja, você pode descer até para o menos mil, tá? Então, se você precisar de 200 reais, você está lá com a conta zerada, precisa de 200 reais, você vai sacar 200 reais e você vai ficar com um saldo menos 200 reais. E os juros em cima desse capital era de 12, 13, 14% ao mês. Ao mês, tá? Agora não. Os juros têm um teto aí de 8% ao mês, que isso traz aí numa casa de 151% ao ano. Que, para mim, ainda é muita coisa, né? Mas uma das palestras que eu realizei na Unifeb, uma das questões que levantaram ali para mim na hora do bate-papo, depois da palestra, foi qual que era, né? Porque me questionaram, mas se você acha certa essa questão dos juros, né? Porque na palestra eu falei que, olha, os bancos, eles cobram por esses juros, né? E não tinha ali nada regulando, falando assim, ó, banco, você pode cobrar até tanto, mas que isso não. Na época que eu fiz a palestra não tinha essa nova regra, né? E aí me questionaram, né? Porque eu falei que o banco cobra por esse serviço. Tá errado que não tem nenhum órgão ali limitando essa cobrança dos grandes bancos, né? E dos pequenos também. Mas me questionaram se eu achava certo, né? Eu falei, não, não acho certo. O brasileiro, ele tem um problema com a educação financeira, acaba entrando no cheque especial e o banco acaba aproveitando essa situação, do meu ponto de vista, porque já que ele não tem teto para isso, ele cobrava ali o que ele entende, né? Jogava o preço do dinheiro lá para cima, né? E isso agora, nós temos uma nova regra que agora isso acabou, tá? 8% é ali o máximo que o banco pode cobrar do seu cheque especial. Então fique atento, fique atento para essa regra que começou hoje. Mas temos alguns levantamentos, ó, para você ter noção, né? Antes girava numa média de 306% ao ano, tá? Que isso gira na casa de 12,4% ao mês. E sendo que agora vem para 151,8% ao ano, que dá na casa de 8% ao mês. Que ainda é muita coisa, né? Ó, mas temos a questão de isenção, tá? Para quem tem aí, ó, para quem tem, só para vocês terem noção, para quem tem um saldo, né? Para o banco que disponibilizar para você um limite aí de 500 reais, até 500 reais você tem isenção, tá? De uma nova taxa, tá? Que é uma taxa de 0,25% que o banco pode cobrar de você para você utilizar aí os juros do cheque especial. Mas, se você tem um limite maior do que 500 reais, tá? E utilizar desse limite, o banco ainda pode te cobrar uma taxa de 0,25% sobre o que você exceder esses 500 reais, tá bom? Mas, do meu ponto de vista, já é uma vitória para nós, tá? Para nós brasileiros, que temos agora esse teto, que tem essa nova regra do cheque especial. Então, se atente à sua conta, verifica lá, se você estiver numa situação complicada, no mês seguinte, se tiver uma cobrança aí superior a 8%, entre em contato com o seu banco para questionar o porquê desta cobrança, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nessa visão, eu encerro, né? Olhando aí que nós estamos melhorando a situação financeira no país, e isso é uma ferramenta muito positiva para diminuir essa taxa de manipulência no nosso país, que é muito alta. Além da educação financeira, é claro que a gente tem que vir na base e trazer o conhecimento para a população, conhecimento financeiro, né? Conhecimento econômico. Mas, nós temos também esse ponto que o quê? Se a pessoa acaba se endividando, acaba pegando, né? Acaba necessitando de um capital ali como um cheque especial, na verdade, ela acabou de entrar numa bola de neve que vai esmagar ela, né? Porque se você entra, você acaba ficando preso, não consegue sair. Sem falar do cheque rotativo, tá? Que é o cheque, que é ali o juros sobre as parcelas do cartão de crédito, tá? O que a gente chama de cheque rotativo, né? O juros rotativo do cartão de crédito. É quando você acaba fazendo compras ali no mês, você não tem o recurso para pagar aquela conta e o banco manda aquele boleto lindo para você falando olha, divide essa parcela em 12 vezes, em 20 vezes, em 8 vezes e você entra nessa de financiar ali, né? De parcelar a parcela do mês, né? Então, assim, toma cuidado também com essa questão do juros, né? Do cheque rotativo, que é também um assunto. Aliás, acha que é um assunto interessante para a gente fazer aqui? Deixa aqui nos comentários, fazendo um favor. Cara, eu estou com a garganta horrível. Peço perdão, tá? Peço perdão. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, né? De fechamento. Então, se você acha interessante a gente fazer um vídeo falando sobre cuidados para você ter e tomar, quanto a essa questão, se compensa fazer o parcelamento da parcela do cartão de crédito que acaba chegando, o boleto na sua casa, tá? Cuidado para você tomar com os juros do cheque rotativo, que a gente chama, tá? Acha interessante? Deixa nos comentários. Se você tem também outras sugestões, tá? E pode ficar à vontade, se você tem alguma crítica, algum elogio, pode deixar nos comentários aqui do vídeo, tá bom? E, aliás, né? Deixo aqui também o meu Instagram, Lucas C. Pena, tá? Vou até colocar aqui em cima de mim, ó. Vou colocar a de fechamento, a capa de fechamento. Tá aí no meu Instagram, arroba Lucas C. Pena, que se você está numa situação complicada, numa situação difícil, no vermelho, tem interesse de sair em 2020 e quer ali compartilhar, buscar por informações, buscar por soluções para tentar sair do vermelho em 2020, tá? Quiser tratar com mais privacidade a esse seu problema, me chama lá no Instagram, tá? No privado, que a gente conversa, tá? Trago ali algumas dicas para você, para você que tem a intenção de não fazer mais parte desta porcentagem alta que tem no Brasil, que é a porcentagem aí da população que está na zona de inadimplência, tá? Eu sei que talvez pode ter acontecido algum problema, né? Essa questão de inadimplência não é porque você tentou passar alguém para trás, né? Não, pode sim, essa situação, né, de finança acaba sendo muito sério, principalmente quando você entra num cheque rotativo e num cheque especial, pronto, aí você está preso, né, ao sistema financeiro que acaba te pegando pelas pernas, vamos dizer assim, né? E acaba te liquidando. Então, se você quiser, concha, me chamar e ter aí um papo mais privado, que talvez você tenha vergonha de colocar aqui no privado, tá? Pois é um assunto delicado, você tem vergonha de colocar aqui nos comentários, né? Pois é um assunto mais privado, fique à vontade, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos! Amanhã, tá? O pessoal já pediu amanhã vídeo falando sobre a nova taxa da B3, tá? Nova taxa da B3, uma taxa de 0,12% sobre dividendos, proventos em gerais, né? Dividendos, juros sobre capital próprio, tá bom? Valeu! E aí,